Como fazer um homem voar nas telas em uma época onde não era possível usar efeitos de computação gráfica? Pra vencer esse desafio, tentaram de tudo. Cabos, animações, projeção em telas, bonecos e até vibradores. Calma que eu vou explicar. Vibrações ruins? Nesse vídeo, eu vou focar bastante na criatividade de diversos efeitos à moda antiga de Superman, o filme. Uma produção que realizou a verdadeira magia do cinema com todas as técnicas disponíveis na época. Miniaturas, truques físicos, pinturas, processos óticos e muito mais. Você sabia que o sol de Krypton no filme, na verdade, era uma lata com combustível? E que a neve da Fortaleza da Solidão foi feita com sal? Daqui a pouco eu explico isso melhor. Antes de falar dos efeitos, eu quero dar um recado pra você que não quer ficar parecido com Lex Luthor. É com muita felicidade que eu venho anunciar que esse canal fez uma parceria com a Manual, uma plataforma de saúde masculina pra homens que se cuidam. Porque eu sei que tem muita gente perdendo cabelo, alguns pensando até em raspar a cabeça de vez, sem nem saberem que existe tratamento. Outros só vão tratar a calvície quando ela já tá por um fio, em vez de tratar no início, que é quando geralmente se tem mais chance de ter bons resultados. Eu mesmo podia ter começado antes, mas ainda dá pra melhorar. E que bom que eu achei a melhor opção. Com a Manual, o tratamento é simples. O site é super fácil de usar. E ainda é seguro, porque é personalizado e prescrito por médicos. Além disso, os clientes contam com um acompanhamento ilimitado e sem custos extras. Você começa respondendo algumas perguntas no site da Manual. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É tudo bem rápido. Esse questionário é analisado por um médico. E você vai receber uma prescrição personalizada, sem nenhum constrangimento, com entrega discreta, no conforto da sua casa. Olha que beleza. Só tem que seguir o tratamento certinho, conforme a prescrição médica. Os resultados tendem a ser visíveis a partir do quarto mês de uso. E se você usar o cupom PAINELNERD40, vai ter 40% de desconto, válido no primeiro pedido, com frete grátis pra todo o Brasil. Mas corre, porque é por tempo limitado. Voltando a falar dos efeitos de Superman, os famosos créditos do filme, com letras que parecem ficar tridimensionais, podem parecer imagens computadorizadas. As foram feitas com um truque fotográfico e animados quadro a quadro. Basicamente, usaram um equipamento semelhante a esse, onde é a câmera que se move a cada foto, de forma muito controlada, podendo criar borrões ou desfoques de movimento na imagem por meio de longa exposição. Uma das primeiras imagens do filme, o sol, como eu disse antes, era na verdade uma lata com combustível. Não vou dar muitos detalhes aqui pra não dar ideias perigosas, mas ela foi acesa e filmada de cima pra baixo, com alta taxa de quadros, pra depois a imagem ser exibida em câmera lenta. A cúpula do Conselho de Krypton foi uma de várias miniaturas que o designer de efeitos Derek Madden construiu pro filme. No cenário interno, os anéis que parecem desafiar a gravidade, girando em torno dos prisioneiros, são na verdade uma ilusão de ótica, criada com aros incrimados, unidos em um só ponto, e presos a uma base onde a parte externa é giratória. Rodando rápido, causam a impressão de que os anéis flutuam um sobre o outro. Os rostos em tamanho grande na sala do conselho são exatamente o que parecem. Imagens filmadas previamente e projetadas em telas do cenário. Ao todo, foram usados nove projetores. Já as roupas brilhantes dos Kryptonianos foram feitas de Scott Light, um material reflexivo muito usado em sinalização e telas pra projetores. Ele é composto de esferas de vidro minúsculas, que ajudam a refletir fortemente a luz, principalmente em certo ângulo. Posicionando luz branca em espelhos a 45 graus, a fotografia conseguiu extrair o brilho máximo das roupas dos atores. Pra encenar a destruição de Krypton, foram usados mecanismos hidráulicos nos cenários pra mover colunas e inclinar partes do piso no set de filmagem. Muitos dublês e destroços foram gravados separadamente e depois sobrepostos na mesma imagem. Na sequência, a nave que leva o bebê Kalel até a Terra, obviamente é uma miniatura. Outra cena marcante é quando o pequeno Superman levanta um veículo sozinho. Aqui, você já deve ter imaginado que o truque foi feito com a ajuda de um guindaste, mas é sempre interessante ver a imagem de bastidores. O filme segue acompanhando o jovem Clark Kent, e nessa cena em que eles chutam uma bola com super-força, usaram uma bola de madeira, disparada por um canhão de ar enterrado no chão. Dá até pra ver fumaça ali. Já o momento em que o Clark corre mais rápido que um trem, foi feito com um ator pendurado em cabos e carregado por uma grua em um veículo, de forma que ele nem tocava os pés no chão. Pra ficar mais parecido com Christopher Reeve, o ator Jeff East usou um nariz falso e uma peruca preta. Por causa desse visual, alguns ainda confundem ele com o ator Lance Gast, de O Último Guerreiro das Estrelas. No áudio original de Superman, East teve suas falas dubladas por Christopher Reeve, por questões de continuidade. Falando em continuidade, a história segue com o Clark indo até o Ártico, onde é levantada a Fortaleza da Solidão. Aqui foi usado um grande cenário, congeleiras de isopor e 50 quilos de sal dendrítico para simular a neve. Quando Superman vê seu pai dentro da fortaleza, o truque é uma sobreposição de imagens, feita a partir de uma gravação com o mar lombrando em frente a um fundo de veludo preto. Na parte onde só é usada a voz dele, com imagens do espaço, os elementos que aparecem na tela eram, na verdade, objetos minúsculos, do tamanho da cabeça de um alfinete, que foram coletados do mar e filmados com macrofotografia. Voltando ao exterior da fortaleza, a parte de cima do cenário foi completada com match painting, ou seja, com pinturas feitas em vidro, sobrepostas à imagem filmada. Essa técnica também foi usada em outros momentos do filme, como quando Superman segura os trilhos de um trem. Aqui, de novo, a parte de baixo era uma filmagem em estúdio, e a pintura completava o trilho e a paisagem. Um dos grandes momentos do filme é a sequência em que Superman resgata Lois Lane de um helicóptero que caiu do topo de um prédio. Foi tudo tão difícil de filmar que levou 12 meses para a cena ser concluída, tanto pela complexidade quanto pela inclusão de novas ideias. Aqui foi usado de tudo. Para a parte do acidente, foi reconstruída a estrutura de um helicóptero real, mas com hélices menores, porque assim ficaria mais seguro para rotacionar. E em velocidade, ninguém perceberia a diferença. Um prédio cenográfico de 24 metros foi construído em estúdio. Visto da rua, o prédio real aparece alongado por uma pintura, com uma miniatura de helicóptero na frente. Em vários momentos, os cenários de fundo são na verdade telas com imagens projetadas. Em outros, cabos foram usados para suspender ou descer os atores no chão. Chegaram até a filmar dois dublês em um helicóptero, suspensos por cabos, em frente a um prédio real. A cena em que o Superman surpreende o ladrão que escala o prédio obviamente foi filmada em um cenário na horizontal. A parte onde o Superman é visto pisando na janela do lado de fora de um escritório foi filmada em um cenário construído em 90 graus. Esse homem, na verdade, está amarrado à cadeira para não cair, e todos os objetos estão presos à parede. Mais uma vez, também usaram cabos para suspender os atores. E você já deve ter pensado como disfarçaram isso sem computação gráfica. Um dos truques que chegaram a usar foi colocar vibradores nos cabos, porque vibrando, eles ficariam menos visíveis na câmera. O problema é que isso só funcionava com fios muito finos, e a ideia foi abandonada depois que alguns deles se romperam. Vale lembrar que, em alguns momentos, Christopher Reeve chegou a ser suspenso por guindastes a uma altura de 60 metros do chão, então a segurança era fundamental. A solução que deu mais certo foi pintar os cabos depois, com rotoscopia, quadro a quadro. Para fazer a cena sem cortes, onde a Lois Lane se despede do Superman e logo depois encontra o Clark Kent, seria impossível fazer o Christopher Reeve trocar de roupa em menos de 30 segundos. O truque aqui é que, na verdade, o Superman tinha sido filmado antes. O que a gente vê quando os dois se despedem, na verdade, é a imagem dele projetada em uma tela. Falando em telas e projeções, o truque mais utilizado para fazer o Superman voar foi a chamada projeção frontal com o processo Zoptic. Apoiado em um suporte, moldado na medida exata do corpo, Christopher Reeve atuava diante de uma tela, onde as imagens de fundo eram projetadas. Como Reeve também era piloto, sabia melhor do que qualquer dublê como deveria se mover nas cenas aéreas. Mas a maior parte do movimento do voo era feito por uma câmera giratória, e não pelo ator. O sistema permitia que as lentes de zoom da câmera fossem sincronizadas com o projetor. Isso foi essencial para fazer cenas onde o herói se aproximava da câmera. Nessas horas, a câmera aproximava a imagem, enquanto o projetor fazia o oposto, afastando o fundo. Então só o ator parecia estar se movendo. A tela era feita daquele mesmo material altamente reflexivo usado nas roupas das cenas de Krypton. Para aproveitar o ângulo onde a reflexão da tela era mais forte, o projetor apontava a imagem de fundo para um espelho a 45 graus que lançava a imagem na tela, e a câmera era posicionada focando no outro lado do espelho, que era transparente. O fundo azul só foi usado quando o voo precisava de uma movimentação mais ampla, e para essas cenas, Reeve teve que usar um uniforme com uma cor próxima do azul turquesa para se destacar do fundo. Escondido na roupa, Reeve também usou um mecanismo que movimentava a capa com hastes para simular o vento. Mas nem todos os poderes do Superman foram representados com truques tão complicados. A cena em que ele empurra uma grande rocha, por exemplo, foi feita com uma pedra em miniatura posicionada bem perto da câmera, e o ator estava muito mais afastado do que parece. Ele só faz um movimento aqui, fingindo que empurrou. Miniaturas também foram usadas em cenas como a do Superman salvando um avião, a do voo dos mísseis, a da ponte, que é parcialmente destruída, e em quase toda a sequência do rompimento da represa. Corrigindo uma informação de um vídeo antigo do canal, Superman O Filme foi indicado a três prêmios na cerimônia do Oscar, e acabou recebendo um prêmio de realização especial pelos efeitos visuais, mais do que merecido. O filme de Richard Donner marcou gerações, não só porque representa a mais pura magia do cinema, mas também porque é resultado de uma fantástica soma de talentos, e ainda apresentou ao mundo o icônico Christopher Reeve, que vai ser sempre lembrado não como um astro, mas como o super-homem na sua essência. Ladies and gentlemen, Christopher Reeve. Grande abraço, e até a próxima.